O amor me domina Quando saio de ti Fico meio perdido sem vida Pois parece que o meu coração Anda junto contigo E só volta pra mim Quando estou em seu abrigo Tive chance demais pra falar Do amor que eu sinto Mas não quis me exaltar E forçar uma situação Não queria falar simplesmente de mim por falar Eu queria dizer que te amo com emoção Eu queria te olhando nos olhos E fazer sentir todo esse amor Te mostrar que o mundo é pequeno Demais pra nós dois No momento feliz te abraçar Te beijar na maior sensação E assim dizer que te amo Eu te amo de coração Eu queria te olhando nos olhos Te fazer sentir todo esse amor Te mostrar que o mundo é pequeno Demais pra nós dois No momento feliz te abraçar No momento feliz te abraçar Te beijar na maior sensação E assim dizer que te amo E assim dizer que te amo Eu te amo de coração E assim dizer que te amo Eu te amo de coração Te amo se nós E assim dizer que te amo E assim dizer que te amo